Foram mais de 150 mil cupons distribuídos pelas 31 lojas parceiras da promoção que movimentou o comércio de Linhares. O sorteio foi realizado nos estúdios da Rádio Sim FM na tarde desta terça-feira. Responsáveis pela promoção, os locutores Serginho FM e Fernanda Rivabeni animaram o sorteio. A cada volume de cupons lançados para o alto, o nome dos ganhadores era anunciado ao vivo pela rádio, com transmissão simultânea pelo Facebook. As cinco pessoas que ganharam mil reais cada foram Ludmila Santana, Adriana Nascimento Gomes, Kelly Cristina, Adinalva Lovati e Alamba Rosso. Com mais de 30 anos de carreira, o radialista Fernanda Rivabeni avaliou o resultado da promoção. É uma promoção que valoriza o comércio, incentiva as vendas, né? Quem participa realmente esse ano elogiaram bastante a nossa campanha, promoção aqui da Rádio Sim FM e Rede Sim. E no final do ano, com certeza, tem mais novidades por aí. Bom, aqui do meu lado, o locutor Serginho FM, já no rádio há muitos anos, né? E sempre participa dessas promoções. Essas promoções sempre são muito sucesso, né, Serginho? Com certeza. A gente, mais uma vez, se sente lisojeado, né? Um presente de Deus, na realidade, pra gente. De novo, né? Está fazendo um trabalho sério. Mais uma vez, nós estamos com uma campanha que, desse ano, foi 5 mil na mão, né, Claudio? Que realmente está dando oportunidade pra 5 pessoas, como fizemos agora ao vivo aqui no estúdio, né? 5 ganhadores de mil reais cada um. Nessa crise, hein? Nessa crise, 5 mil na mão. Vai passar um Natal, assim, legal, gordinho, né? Vale a pena, com certeza. A gente agradece ao meu amigo Fernando Rivabeni, que é o meu parceiro. A toda a equipe da TV Sim, a vocês da TV Sim. A Rádio Sim FM, em nome de toda a equipe. Toda a equipe que realmente, todo mundo realmente se uniu aqui pra fazer um trabalho como esse, que vocês viram aqui agora ao vivo, foi a transmissão ao vivo, um trabalho sério, com credibilidade. Parceiro do projeto, esse comerciante disse que a promoção ajudou a aumentar o fluxo de clientes. É, achei fantástico o movimento, muito legal, o pessoal chegando nas lojas, procurando. Lá na nossa loja, por exemplo, todo mundo que chegava, já chegava satisfeito e nós adesivamos a vitrine, né? Então o pessoal chegou procurando mesmo, querendo saber e participar.